Fará uso da palavra o diretor do Sistema Alerta Blue, Coronel PM da Reserva Remunerada, César Luiz Dalri, representando neste ato o Prefeito Municipal de Bumenau, Napoleão Bernardes. Meu boa noite a todos. Cumprimento meu nobre amigo, Tenente Coronel Duarte, Diretor de Segurança Cidadã, que nos prestigia. Cumprimento o vereador Vanderlei, presidente desta Câmara. Cumprimento, Tenente Coronel Coglinha, que acabou de sair, a Ivonete, representante da Polícia Civil, a Salete, presidente da Consegue, o Jorge, o Zélio, os Conselhos Comunitários de Segurança, os vereadores aqui presentes, Becker, Iens Mantel, Adriano, Maurício, que estava aí presente, a Ivonates, todos os senhores que estão aí na plateia. Represento neste ato, como já dito, o senhor Prefeito Municipal, mas também o Secretário Municipal de Defesa do Cidadão. não se faz Polícia Comunitária sem a integração das entidades, da comunidade, da imprensa, dos políticos. Mas não é só a integração. É necessário, e muito importante, a participação comunitária, o envolvimento e a dedicação de cada um. De todos os entes. E por isso, neste momento, eu preciso agradecer e parabenizar todos aqueles que deixam seus cargos. Os presidentes, diretores, dos Conselhos Comunitários de Segurança. Pelo que fizeram, pelo que realizaram, pelo que contribuíram até este presente momento. E parabenizar a todos aqueles que assumem agora os cargos. Que vão doar um tempo precioso dos seus momentos em prol da segurança pública. Parabéns por essa coragem. Parabéns por este ato. que continuem a zelar e a dedicar este precioso tempo contribuindo para as ações preventivas de segurança pública. De que tanto nós precisamos. Exatamente, Ivonetti. Através dessas pessoas maravilhosas que se dedicam que a segurança pública pode ter e pode melhorar. exigindo participando se reunindo dando ideias iniciativas tudo mais que for possível para que possamos ter uma segurança pública bem melhor. Por parte do Poder Público Municipal a Salete fez lembrar aqui algumas ações estão sendo voltadas para a área de segurança pública. Não é uma responsabilidade nata do município mas o município está fazendo a sua parte. Sr. Prefeito junto com o secretário também acompanhado do vereador Floreste estão em Brasília e dentro dele algumas pautas dentro dessas da pauta melhor dizendo dessa visita a Brasília algumas ações dentro da segurança pública. Uma delas é a busca de verbas para o Centro de Operações de Blumenau. Um centro de operações que pretende agregar não só o sistema de alerta de eventos extremos um sistema de busca de informações meteorológicas que está sendo implantada já iniciando as suas fases de pluviômetros e de estações meteorológicas em toda a região de Blumenau. Onde nós vamos poder ter no máximo ou melhor a cada 15 minutos as informações meteorológicas de cada bairro e de cada bacia e a cada e prever as situações de no máximo duas horas. Mas também dentro desse centro o sistema de monitoramento da Polícia Militar o sistema da mobilidade urbana através do trânsito o sistema de serviços urbanos e a própria defesa civil. E aí poderia falar um monte de cada um dele não é a intenção aqui não é o momento também. Mas dentro dessa visita também está o ingresso do município no programa PRONAS Programa Nacional de Segurança Cidadã. Quissá esse convênio surja e dentro dele então já estão prontos os decretos de criação do GGI e GGM que é o Grupo de Gestão Integrada Municipal de Segurança Pública e o Fórum Municipal de Segurança Pública onde todos os senhores irão fazer parte. Os decretos estão prontos. Assim que assinar o convênio damos início a esse procedimento. Então são duas ações pequenas mas estão sendo desenvolvidas que deverão ter um grande passo lá na frente. Senhores meus parabéns mais uma vez muito obrigado pela participação dos senhores e a Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão está de portas abertas a todos os conselhos comunitários de segurança e a Aconseg. Nós temos conversado bastante nessa letra a respeito disso e estamos lá à disposição de todos os senhores. Muito obrigado tenham todos muito sucesso. Obrigado.